Existem situações que são muito específicas dentro da questão da diversidade. E um outro ponto que eu acho importante é que cada pessoa, e principalmente pessoa branca, comece a pensar o seu lugar dentro dessas relações raciais. Porque a gente costuma falar muito de questão racial, falar muito de racismo, mas a gente sempre posicionando que o racismo é um problema do negro e é ele que tem que resolver. E não é verdade, porque não foi o negro que criou, que inventou o racismo. A gente fala de relações raciais e dentro dessas relações está o ser branco, que precisa pensar o seu lugar de privilégio e o seu lugar dentro dessa relação para ajudar a encontrar uma solução para esse problema. Então, de repente... Porque nós temos uma questão que é o racismo institucional. Então, muitas vezes o gestor tem um projeto, tem um programa que pode dar certo, mas se ele não tiver adesão, se as pessoas dentro da empresa não reverem a sua posição em relação à questão racial, esse projeto pode estar minado, pode vir a ser minado. Então, eu acho que é muito importante, por exemplo, formações, rodas de conversa, leituras específicas. Hoje nós temos muita literatura aí falando das relações raciais. Colocar essas pessoas para entender um pouco o que é isso. A gente pesquisar, estudar mesmo, para a gente ter por onde começar, vamos dizer assim. Eu acho que a melhor coisa é nominar e entender o que é a questão para que a gente possa tomar as medidas e criar projetos e incentivar programas de forma adequada. E aí E aí E aí E aí Obrigado.